Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui com os meus alunos do programa de testes e qualidade de software, para que eles venham aqui e falem um pouco mais aí sobre como foi o percurso rumo a conseguir alavancar a sua carreira e conseguir ser melhor remunerado por isso. E hoje eu estou aqui com um cara super bacana, que eu não posso falar, você mesmo fala. Fala aí para mim, mano, qual que é o seu nome e de onde você vem. É, eu sou o Thiago e eu venho de Jundiaí, São Paulo. Jundiaí, cara. Cara, eu lembro de Jundiaí, de uma vez que eu era pequenininho, cara, eu tinha uma verruginha assim na cabeça, sabe? E aí a minha mãe e meu pai me levaram aí para fazer uma cirurgia no hospital que tinha aí, um hospital super famoso aí, eu não me lembro o nome, e eu lembro que a gente foi, fez a cirurgia e depois a gente foi para o mercado e no mercado tinha um play, mano, entendeu? Eu estava vendendo o play e daí tinha os controles lá e eu lembro que eu fiquei jogando lá enquanto meu pai e minha mãe faziam a compra, tá ligado? Bacana. Ô, Thiagão, fala aí, mano, você já mora aí faz tempo? Eu cheguei em Jundiaí com 9 anos de idade. Agora você está com 16? É, eu agora fiz 15, né? Fiz 15. Estou com 37, mas já estou saindo aqui também, viu? Caraca, mano! Olha que da hora, mano! Você vai morar onde lá? Mês que vem eu vou para Balneário Barra do Sul, perto de Joinville. Nossa, que da hora, cara! Puxa, eu já fui várias vezes para Santa Catarina, mano. É um estado muito bom. É, e é muito massa. A galera lá também é muita gente boa, velho. Lá tem cuca, mano! Tem cuca, é uma delícia, velho! É verdade, tem mesmo. Tem, mano! Eu lembro que uma vez eu estava dando treinamento, a galera comprou uma cuca, só que não era uma cuca comum, tá ligado? Era uma cuca com sonho de valsa, velho. Olha que delícia! Nossa! Arrebentou demais, cara! Você é louco! Não dá para manter a forma, não. Não dá! Esquece isso, mano! Daí não serve para nada, não! Não serve, não! Quem trabalha com TI não tem... Não tem, mano! Nem existe isso! Fala aí para mim, mano! Eu queria ouvir um pouco da sua história até o momento que você fala. Falei, aí eu cheguei... E aí eu decidi entrar no programa. Como que foi aí, mano? Beleza! Bom, é assim. Eu comecei minha faculdade de TI em 2011. De lá para cá, por vários motivos, por vários percalços, eu parei essa faculdade, certo? E... E trabalhava em outras áreas. Eu era departamento comercial de uma empresa, fiquei 10 anos no departamento comercial dessa empresa. E em outubro de 2019 eu saí dessa empresa. Eu estava com um plano de fazer um intercâmbio para a Austrália. Então eu saí dessa empresa, por conta mesmo, decidi que eu ia sair para fazer o intercâmbio. Mas veio uma coisa chamada pandemia logo depois. Nossa! Em março de 2020 chegou a pandemia, que faltava um mês para fazer minha viagem. Veio a pandemia e as fronteiras da Austrália se fecharam, né? E aí eu me vi preso, né? Entre aspas, aqui no Brasil, sem emprego. Com toda a reserva que eu tinha para ir para a Austrália, para fazer meu intercâmbio, sendo consumida, porque aí eu já estava sem emprego, eu tinha que cuidar de uma família aqui no Brasil, né? E aí eu retomei o desejo de entrar na área de TI. E como eu trabalhei 10 anos na empresa, na área comercial, eu acabei me acomodando, né? E deixando isso para... Ah, eu já tenho um salário razoável, eu já estou numa empresa estável e tudo mais. Então para que eu vou entrar na área de TI? Mas quando a coisa começou a apertar e eu me vi desempregado e com a minha reserva indo embora, eu falei, não, eu vou retomar esse plano. E eu tenho um grande amigo, que é um dos destaques aí sempre do curso do PTQS, que é o Júnior, o Júnior Esbrisa. Não chama ele de Júnior não, cara. Se você chamar ele de Júnior aqui, ele vai achar que você está bravo com ele. Está bravo com ele, exatamente. Ele já tem bastante experiência na área, conhece muito. E ele me deu essa força no início de começar a me mostrar caminhos. Olha, vai por aqui, começa a estudar isso aqui, essa área está muito aquecida. E eu fui seguindo os conselhos dele, comecei a estudar. E depois de mais ou menos uns oito, nove meses de estudo por conta, estudando material gratuito pela internet e tal, eu consegui um emprego. Consegui um emprego, mas cair dentro de uma empresa sem experiência, só com estudos que eu fazia de forma gratuita na internet, a gente cai meio perdido, né, Júlio? A gente fica meio sem entender. Será que eu estou fazendo certo? E muita coisa passa pela cabeça da gente. E aí foi nesse momento que o Júnior também me indicou. Ele falou, olha, eu tenho um programa aqui que eu vou te indicar, um mentor que tem cuidado da gente, tem cuidado de mim, tem me ensinado tudo, parte do que eu sei, grande parte do que eu sei ele que me ensinou, e eu te indico esse programa. E aí ele me passou as informações, eu comecei devagarzinho vendo uns vídeos seus gratuitos na internet, no YouTube, será que eu vou me identificar com eles, será que não, né? E gostei do material e foi nesse momento que eu realmente falei, não, eu acho que vale a pena eu entrar de cabeça e fazer o curso, sim, fazer o PTQS, entrar no programa. Que massa, cara, que massa. Puxa, é muito legal, assim, ter essa oportunidade de falar com vocês, porque, tipo, a gente conversa um monte, né, durante a turma, durante o decorrer da turma, só que a gente não sabe das minúcias, né, do que foi acontecendo ali no background, e é muito bacana, assim, ver, ouve você falando da sua história, assim, sabe, Thiagão? Bacana, cara. Me diz uma coisa, depois que você consumiu o conteúdo gratuito, você falou, não, faz sentido. Apareceu a turma do programa, você foi e se inscreveu. Mas antes de você ir lá e realmente colocar as suas informações para fazer o pagamento em si, passou alguma coisa na sua cabeça, assim, de, tipo, puxa, estou meio indeciso se eu entro ou se eu não entro, cara? Tinha alguma coisa assim? Ah, a gente sempre fica um pouco, né, Júlio? Porque, assim, existe no mercado de cursos, na internet, muita gente que quer se aproveitar desse mercado também. A gente também fica com um pouquinho de receio, sim, porque para quem está desempregado ou está começando na área, muitas vezes o financeiro aperta para a gente, né? Então a gente sempre pensa bem por onde a gente vai investir, por onde a gente vai colocar o dinheiro. Mas eu tinha um suporte muito interessante que era o próprio meu, um próprio amigo que está comigo há muitos anos, que eu tenho certeza que ele nunca me colocaria numa enrascada, né? Então, assim, isso me dava um conforto a mais, de eu saber, não, eu posso entrar nesse plano, nesse programa, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Mas o lado humano sempre fica lá no fundinho e fica, mas será que vai mesmo? Será que vai mesmo? Mas, assim, graças a essa amizade, graças a esse incentivo e esse testemunho de uma pessoa que já tinha passado por isso e da qual eu confio, eu acabei tomando coragem e indo em frente. Massa, massa. Tá, daí você entrou, né? Dentro do programa a gente tem lá mentorias em áudio que são enviadas para vocês todas as manhãs, de segunda a sexta. Tem as mentorias ao vivo. Tem agora, né? Nas turmas mais recentes. Tem o workshop ao vivo. Tem as aulas no Hotmart. Tem os desafios que você tem que fazer. Tem um monte de interações. Mas quais dessas interações são aquelas que você fala assim, puxa, essas daqui foram, sabe, primordiais para que eu conseguisse alcançar o que eu alcancei? É até difícil a gente falar, porque, assim, como eu disse, né? Eu entrei na empresa com pouca experiência e o programa foi, assim, eu, tudo que... Eu tinha um conhecimento que eu peguei gratuito na internet, mas tudo que veio depois de qualidade na minha... Na forma que eu trabalho, eu tenho certeza que veio ali do programa. Então é até difícil a gente pontuar. Mas eu vejo aqui, por exemplo, o módulo que tem de mentalidade de QA, do QA, mentalidade do QA, por exemplo, é algo que transforma o profissional. Porque foi dito, né? Numa das aulas que a gente teve com você, uma das mentorias que a gente teve com você, e você disse para a gente que a tecnologia, o mercado pede uma determinada tecnologia, pede uma determinada ferramenta, mas isso é o mais fácil de se aprender. Aprender Java, aprender um framework daqui, um framework dali, é simples, mas você ter a mentalidade do QA, o entendimento da profissão, saber como trabalhar, o que testar, qual é o seu cliente, qual que é o conceito de qualidade, tudo isso que, para mim, é uma coisa que mudou muito. Então hoje não importa se eu vou trabalhar com Java, se eu vou trabalhar com Robots, se eu vou trabalhar com Cypress. Esse core da profissão do QA é o que eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem de precioso no curso, né? Eu também me identifiquei muito com o módulo onde a gente fala, onde você fala sobre o contexto ágil, né? Porque eu entrei numa empresa de contexto ágil e tinha, né? E aquilo que você também comenta muito no curso, que existem empresas que acham que estão no contexto ágil e não estão, né? Ou estão meio ágil e meio cascato, né? Tá com o pezinho ali. Mas isso foi muito, amadureceu muito também para mim o que era esse processo, entendeu? São vários... Eu acho que assim, o curso, ele é... O programa, né? Ele é fantástico, ele ensina a gente... Você pode chegar cru, verde, sem saber nada, e você sai um profissional completo com toda uma bagagem e que vai se dar bem em qualquer ferramenta, em qualquer empresa, em qualquer área. Hoje, então, se a gente fosse olhar para o passado, para aquele Tiago lá que tinha os nove meses de experiência e olhar para o Tiago de hoje, você consegue ver uma mudança, assim, drástica na sua interpretação do seu papel, né? Ah, eu era outra pessoa, né? Outro profissional, né? Eu era outro profissional. Com certeza, eu acho que ainda tem muito que a gente vai aprender, é óbvio, porque eu acho que a experiência também traz muita coisa para a gente, mas aquele rapaz, né? Rapazinho de 37 anos. Aquele rapaz que... Você tinha 36.3 naquela época, mano. Exatamente. Aquele cara, ele deixou de ser um perdido, de cair de paraquedas na profissão e de ficar realmente inseguro se estava fazendo um bom trabalho ou não, para hoje ter a certeza de que, pelo menos, está no caminho certo, está fazendo um bom trabalho, está buscando a qualidade, está trabalhando focado no cliente e numa entrega de qualidade para o cliente. Massa, massa. Sensacional. Bom, a gente está chegando aqui no momento da entrevista, onde a gente, então, fala aí um pouco mais sobre o que você alcançou, né? Então, eu queria te perguntar agora, Thiago, você conseguiu alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%? Sim, eu alavanquei a minha carreira e eu consegui um aumento de 92,5%. Nossa! Caraca, mano! 92,5%. Eu quase dobrei nessa hora. Cara, é uma mudança muito grande, cara. Muito grande. Vamos fazer um paralelo aqui de como foi essa busca toda. Estava lá você, 10 anos, no comercial, você decide sair para fazer um grande movimento na sua vida. Aparece a pandemia, você fica preocupado, querendo conseguir um outro emprego, retorna para a TI, consegue, com os conteúdos gratuitos, buscar o seu conhecimento. Ou seja, você é alguém que estava muito interessado em buscar. Sim. Para você buscar com conteúdo gratuito, conseguiu emprego? Caraca, você estava muito, muito interessado. Conseguiu. Entrou com o programa. O programa também é super, vamos dizer assim, intenso. Você estava lá na intensidade do programa também. E agora você consegue um aumento gigantesco, mano. Como que é isso para você, cara? Como que... O que que esses... Fala aí de novo. 92,5%. 92,5% representa para você hoje, mano. Ah, Júlio, é mais uma questão de orgulho pessoal também, sabe? De saber que eu consegui, sabe? Eu sempre... Isso é importante, mano. Eu sempre vou me emocionar em dizer, porque assim, há um ano atrás, um pouquinho antes do curso e tal, eu estava... E nada contra, que é uma profissão digna, eu estava fazendo Uber. Eu estava fazendo Uber num país onde a gente, né, não consegue tocar uma família com duas crianças. Eu tenho dois filhos. Tocar uma família com duas crianças fazendo Uber. Então, assim, essa conquista, o primeiro passo de entrar na área, como você disse, estudando por conta, estudando de forma gratuita, já foi um motivo de orgulho, já foi um motivo de felicidade, mas chegar um ano depois, um pouco menos de um ano depois, e estar com um... recebendo um aumento desse, significa que eu cheguei, eu consegui me provar, consegui provar para a empresa, a empresa enxergou em mim um profissional que está realmente buscando alguma coisa com qualidade, e é o que eu falo para todo mundo, assim, fácil não vai ser. Fácil não vai ser, Júlio, porque eu saía de casa para fazer Uber e trabalhava o dia todo, porque a gente precisa, para fazer algum dinheirinho dentro dessa profissão, você tem que trabalhar o dia todo, saía de casa seis da manhã, cinco e meia da madrugada, para voltar para casa nove, dez da noite, e chegar em casa, e sentar na frente do computador e estudar. Muitas vezes ficar até de madrugada, duas, três horas da madrugada estudando. É saudável? Não é saudável? Mas você precisa fazer um movimento, se você quer alcançar algum objetivo, né? Então, assim, sacrificava os finais de semana, sacrificava a hora de descanso, sacrificava o tempo com a família para buscar. E depois que eu alcancei o emprego, eu poderia relaxar, teoricamente, falar, ah, eu consegui o emprego, eu estou na área, agora é só aguardar a experiência e eu vou conquistar o meu espaço. Mas não, a gente tem que continuar lutando, foi quando eu entrei no programa, e que você disse, o programa, ele é muito intenso, o programa, ele é muito conteúdo, e toda semana que a gente tem tarefa para entregar. Mas eu digo assim, de olho fechado, vale a pena. Vale a pena, porque 92,5% de aumento não é uma coisa que você acha em qualquer lugar, você vê em qualquer lugar. E isso não é só porque eu sou, ah, nossa, como o Tiago é qualificado, como o Tiago é bom. Não. Olha como eu busquei, encontrei material de qualidade, fui bem orientado e fui bem mentorado. Eu acho que isso é, tem que ser dito, a gente tem que dar louvor a quem merece louvor. Eu acho que o curso, ele é um curso que me colocou no caminho, e eu acho que esse resultado é a prova. A empresa enxergou isso, e eu fui recompensado, porque eu busquei e conquistei, e encontrei um bom material na internet. Pô, eu tenho super orgulho aqui de trazer vocês aqui, cara, porque eu sei da luta, né, puxa, né, todo mundo tem que lutar, mano, mas eu sempre falo isso pra vocês também, eu falo assim, tem pessoas que entram pro programa e que elas entram com uma vontade tão grande, tão grande, tão grande, que elas se destacam meio que numa coisa natural, assim, mano, entendeu? Eu me lembro de você participando das mentorias ao vivo, entendeu? Eu me lembro de você conversando com as pessoas no grupo pra tentar contribuir, pra responder, ou pra perguntar, ah, cara, né, tudo isso, né, e os nossos grupos são grupos que tem muitas pessoas, tem muita gente que tem vergonha de falar que, caraca, o que as pessoas vão achar de mim, mas, cara, você entende? Existe um padrão nessas pessoas que são pessoas que realmente estão interessadas em buscar, e você fala um negócio que é muito importante, cara, você já tinha conseguido o emprego, caraca, talvez você pudesse só ficar lá de boa, mas... Só esperando. Você foi lá e correu atrás, cara, mano, e hoje eu quero te dar os parabéns, parabéns. Obrigado. Por isso, cara, é um mega prazer ter você aqui hoje pra poder falar da sua trajetória e poder aqui, então, demonstrar quais foram os caminhos que você percorreu, que foram muito bacanas, então, meus parabéns, mano. Obrigado, obrigado. Show de bola. Bom, a gente tá chegando aqui no final e eu quero, antes de fechar aqui, agradecer novamente com a sua presença aqui. Obrigado, Thiago. Tamo junto, Júlio. Você ganhou não só um aluno como um amigo, eu vou estar sempre o que possível, eu vou estar sempre participando do que for possível participar e sempre buscando mais conhecimento, buscando mais conteúdo e quem tiver em dúvida aí, olhando, assistindo o vídeo, vai em frente, vale a pena. É cansativo, é dolorido, mas vale a pena. Quando você olha pra sua família lá atrás assim, pensa, pô, eu consegui colocar e trazer um certo conforto pra minha família, isso não tem preço, sabe? Nada paga isso. Sensacional. Você falou da amizade aí quando for pra Santa Catarina, então você já sabe que isso compra pra mim. Beleza, beleza. A casa vai ter um quartinho de hóspede lá com a tua coisa também. Sensacional. Valeu, mano. Valeu, um abraço. Galera, não percam essas entrevistas aqui com os nossos alunos, participe, assista, anota também pra você pegar aqui quais foram as dicas do que eles fizeram, de como que eles se portaram. Isso tudo ajuda muito você aí a alcançar o seu objetivo também. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.